A tragédia aconteceu por volta das 9 horas e 40 minutos da noite da última sexta-feira na RO383, à altura do quilômetro 7 entre Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste, quando o motorista deste Uno, Adomirã Fernandes Moreira, de 39 anos, invadiu a pista contrária e se chocou de frente com um ônibus que fazia o itinerário, Alta Floresta Porto Velho. O pai e o filho, Adomirã Júnior, de 9 anos, morreram no local. Assim, mais ou menos, a faixa de uns 100 metros que eu baseei, o Uno entrou na mão do ônibus, só via cacetado, falei, poxa, será que vai acontecer tudo? E o motorista foi firme, segurou tudo o que ele pôde, o cara acertou ele cheio na frente. Daí só sentimos o impacto e ele parou, fomos ver, já estava, foi abatido, já tinha acontecido. O motorista do ônibus de 38 anos foi encaminhado ao hospital pelo corpo de bombeiros com ferimentos em uma perna. As demais vítimas estavam no interior do veículo, como explica o sargento do corpo de bombeiros. E chegando aqui, verificou que as duas vítimas estavam sem sinal vital, sem sinais vitais. E logo em seguida a gente veio com mais uma UR e a ABS, com desencarcerador, haja vista que as duas vítimas estavam no interior do veículo. Segundo relatos dos passageiros, o Uno entrou na contramão e andou por aproximadamente 100 metros, até bater no ônibus, sendo que infelizmente mais uma fatalidade registrada pela polícia. Infelizmente mais uma, com duas vítimas fatais, pai e filho, infelizmente. Agora ninguém sabe se dizer o motivo que levou a esse acidente. É uma crise, né? E o cidadão pegou o lado, a pista contrária e veio direção ao ônibus. A perícia esteve constatando que há poucos buracos no local do acidente e que não houve tentativa de ultrapassagem. As causas ainda são desconhecidas. O acidente aconteceu em um local de ultrapassagem proibida. E segundo informações de populares, o motorista do veículo Uno teria passado para o lado oposto da via e acabou batendo de frente com um ônibus. E duas pessoas morreram na hora. Segundo informações de amigos de Adomirã, ele estava passando por problemas familiares. E nos últimos dias, sempre dizia que iria se matar. Como a via ficou bastante manchada de óleo, os bombeiros tiveram que utilizar o caminhão da brigada de incêndio para limpar a pista, para que outro acidente não viesse acontecer no local.